E tem outra coisa que deixa o Renato irritado, que eu já falei, né? Mas não pode falar. Não, tá bom já. Ah, como assim não pode falar, cara? Pô, dá moral pro meu DR Podcast estar crescendo, cara. É, se não tiver um dia de sexo, acabou. Aí ele fica muito irritado. Aqui, cara, puta. Meu, mas o que acontece com vocês? Que vocês estão velhos já, cara. Renatão, fala aí, a gente representa. Não, vai piorando, né? Vai envelhecendo, vai piorando. É, mas daí, tipo, acorda de mau humor, daí, tipo... Às vezes eu, né, eu sei e tal, o que aconteceu. Aí eu fico, amor, tudo bem? Ele, tá. Aí eu fico o dia inteiro, assim. Aí eu falo, caraca, mano do céu. Um dia só, tipo, o cara acorda, tipo, totalmente diferente. Mas você viu a frase, né? Ela sabe o que aconteceu. Ela sabe o que aconteceu. Mas mulher sabe o que aconteceu, mas você vai lá e pergunta, né? Sim. Agora me explica, você sabe o que aconteceu? Por que perguntas? Porque deixou acontecer. E por que perguntas? Por que perguntas? Porque gosta de deixar irritado pra falar assim, tá vendo? Eu controlo. Sim. Você não concorda que seja isso? Concordo, cara. Concordo. É que eu não sei, mas eu acho, eu acho... Não somos mulheres, mas eu acho que o sexo pro homem, ele tem um impacto muito diferente pra mulher, sabe? E eu acho que se o homem tá com isso em dia, ele tá alinhado pra caramba. Mas é. Porque é como se ele deixasse o animal dentro da jaula. Sabe? É como assim, tipo, cara, isso não é um problema na minha vida. Porque, ó, para pra pensar. Quando que um homem jovem faz merda? Com mulher. Ele faz qualquer coisa pra ele tá com uma mulher. Qualquer coisa. Ele passa por cima de qualquer coisa pra ele tá com uma mulher. Mulher que ele quer, coisa e tal. E quando o cara casa, se ele casou com o amor da vida dele, ele tem que andar com aquilo alinhado, porque aquilo sai de cena. Aí ele fica preparado pra trabalhar igual um louco. Pra produzir, pra não sei o quê. Porque esse problema ele já não tem. Você entendeu? Eu nunca tinha analisado por essa ótica. Não é? Você fala assim, cara, isso aqui tá resolvido. É o único momento que ele não pensa no trabalho. Ou a não ser que ele fale, nossa, a barriga da probiótica. Cara, não, não. Pera aí, Tati. Pera aí que eu já volto que eu esqueci de mandar um negócio. Deixa eu aproveitar pra fazer um stories aqui rapidinho. Eu acho que é por isso que ele quer fazer o tempo todo. Deixa eu relaxar um pouco do trabalho. Mas não é, sei lá. Pra mim, pelo menos, é assim. Tipo, se não, eu vou falar por mim. Calma, também você não vai dar de Tati aqui, né? Dar de Tati foi boa. Pra mim é assim. Se eu, eu, eu realmente acho isso muito importante no relacionamento. Se tá faltando pra mim, eu penso nessa porra o dia inteiro. Você entendeu? Aí me tira... Faz todo sentido. Me tira o foco, cara. Me tira o foco das coisas. E além de tirar o foco, pode te levar a estresse. Exato. E aí o estresse reflete em tudo. Na tua vida pessoal, no teu trabalho e no teu relacionamento. Sim. Eu até, eu até, eu até, eu até, eu até. A gente tinha um lema aqui. Quem transa não briga. Sabia que a gente já fez 30 dias direto? Sabia. 30 dias o quê? 30 dias, tipo, todo dia, né? A gente fez um... Não, não vai poder faltar. Não vai poder faltar. A gente fez um projetinho. Projetinho. Esse projetinho deu certo, né? Esse é esse cumprimento. Esse é esse cumprimento. Esse é entregou até o final. Isso é extraordinário, cara. Aqui é. Isso você cumpriu até o final. Aí depois também ficou um mês emitido tudo. Ai, que idiota, gente, né, cara? Tchau, tchau, tchau.